Você acredita em gigantes? Será possível que existam homens tão fortes e com alturas superiores a 2 metros capazes de destruir o mundo? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vídeo no qual nós iremos falar acerca do jogante moçambicano Gabriel Mollani. Se já gostou da ideia, peço de já que deixe ficar o seu like, o seu comentário em relação a este assunto. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar o sino de notificações para que não perca nenhum desses vídeos que passam aqui no canal. E lembrar que está saindo vídeo novo todos os dias aqui no canal, então fique ligado aos vídeos que aqui passam. Vamos à vinheta e voltamos com essa história tão interessante. O gigante moçambicano. Quero trazer para vocês aqui essa história de um jovem moçambicano que ficou conhecido como gigante devido a sua altura enorme. Pessoal, se vocês se admiram com a minha altura 1,80m, imagina o que se pode dizer de alguém que tenha 2,5m a 2,60m. Olá pessoal, este é o vídeo no qual você vai conhecer a história de Gabriel Mollani. Gabriel Mollani é um jovem nascido na província de Gaza, concretamente em Mandiacasa, nos anos de 1944, numa época onde Moçambique estava sob a dominação de Portugal. Nesta época, Moçambique era uma colônia portuguesa e a região de Maputo, atualmente, era, concretamente, a Lourenço Marques, uma província ultramarina de Portugal. Como eu dizia, Gabriel Mollani, o conhecido como o gigante moçambicano, era um jovem que nasceu cá em Moçambique, origem moçambicana, e tinha uma altura diferente. Durante a sua juventude, a sua altura sempre chamou a atenção daqueles que com ele conviviam, os seus amigos, os seus familiares, porque ele tinha uma altura que ele diferenciava de várias outras pessoas. Isso fez com que Gabriel Mollani fosse levado até a província de Lourenço Marques, para que fosse feita análise no Hospital Miguel Lombardi, que atualmente é conhecido como Hospital Central. Foi lá onde foram feitas várias análises com vista em descobrir o que estaria a acontecer por trás do crescimento de Gabriel Mollani. Mas o que muita gente não sabia é que a altura de Gabriel Mollani deveria lhe favorecer. Sucedeu que Gabriel Mollani foi levado por um empresário português à Lisboa, em 1969. Foi lá, a Portugal se apresentou como um artista de círculo, e várias são as pessoas que pagavam para ver o gigante moçambicano. Com uma altura de 2,5 metros e pesando cerca de 180 quilos, Gabriel Mollani entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o homem mais alto do mundo. Em 1969, regressou a Moçambique, onde casou e teve, no entanto, 3 filhos. Vivendo da sua altura, neste caso, vivendo de aparições em círculos e vivendo de aparições em restaurantes, Gabriel Mollani levava a vida feliz. No ano de 1979, Gabriel Mollani teria ido à Lisboa, onde queria se apresentar no Coliseu, do mesmo nome. Mas, por sinal, teve uma queda quando subia as escadas do Coliseu de Lisboa, o que lhe causou graves ferramentos numa das suas pernas, tendo que ser levado à África do Sul, onde seria feita a sua operação. Estando em Moçambique, no ano de 1990, Gabriel Mollani teve a sua segunda queda, queda mesma que seria fatal para a sua vida. Bom pessoal, esta foi a história de Gabriel Mollani, conhecido por muitos como o gigante moçambicano, o homem que, devido à sua altura de 2,5 metros e o seu peso de mais de 180 quilos, entrou para o Guinness Book, o livro de recordes mundiais. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe ficar o seu like, o seu comentário em relação ao assunto. Não se esqueça de se inscrever ao canal e ativar o sino de notificações, pois aqui está saindo vídeo novo todos os dias. Eu sou o Joaquim Condula e aqui as imagens são de Ernesto Condula. Até o próximo vídeo e bye-bye.